Comigo, falando em voltar pra cadeia, um sujeito bastante conhecido da polícia de Barbosa Ferraz, inclusive procurado pela polícia, porque tem um mandado de prisão, e denunciaram onde ele estava, lá em Barbosa Ferraz. A polícia foi lá pra prender ele. Sabe o que ele fez? Quis enfrentar a polícia na bala. Olha o que aconteceu. A troca de tiros aconteceu nesta casa, imóvel que era ocupado por Gedielson Rodrigues Muniz, que teria reagido a uma abordagem da polícia militar e acabou morto no confronto armado. Gedielson estava foragido da justiça. Era procurado por roubo agravado. A PM recebeu a informação de que ele estava em uma casa, na Vila Roque, em Barbosa Ferraz. No local, os policiais foram surpreendidos pelo homem armado com um revólver. Os policiais militares avistaram esse indivíduo no quintal e tentaram fazer ele um primeiro contato, tendo esse indivíduo se evadido pra dentro da residência, adentrou um dos quartos. Foi acompanhado ali pelos policiais. E no momento ali que foi dentro do quarto feito o contato ali com esse indivíduo, foi avistado ali uma arma de fogo, foi pedido pra que largasse. Esse indivíduo apontou a arma em direção ao policial. Em razão dessa injusta ameaça ali, foi necessário efetuar a dispara de fogo aí contra esse indivíduo. Ainda atingido, esse indivíduo revidou contra os policiais também. Foi necessário realizar novos disparos, os quais aí o atingiram na região do pescoço, bem como na região torácica. Gedielson tinha 29 anos. Além de roubo, ele contava com outras passagens pela delegacia. Relato-se que esse indivíduo aí no momento da situação, encontrava-se fora agido da justiça e comandado de prisão em aberto. Possui algumas passagens, sejam elas por roubo, por homicídio, por dano, furto. Então, ele é um indivíduo ali que já é conhecido no meio policial. O presidente da polícia falando, né, foram pra prender ele. Ele meteu bala na polícia, a polícia revidou. E era... ele tinha sido baleado, mas não tinha morrido. Aí ele deu mais tiro na polícia. Aí a polícia falou, ah, é? Aí tiro no peito, tiro no pescoço. Ele morreu nesse confronto que aconteceu lá na cidade de Barbosa Ferraz. É mais um que quis enfrentar a polícia no tiro, quis enfrentar a polícia na bala, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Então, vamos lá.